Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Eu diria que a saída de Raul Castro da direção central do Partido Comunista em Cuba, nada muda. Assim se falava quando ia sair Fidel Castro, que a Revolução poderia acabar. Não. Por acaso a Revolução Francesa acabou quando morreu Robespierre? Acabou a Revolução Russa quando morreu Lenin e Trotsky? Não. A Revolução segue o seu caminho porque quem faz a Revolução não é uma pessoa ou um grupo de pessoas, é um povo. A Revolução Cubana é tocada por toda a nação cubana. Sai a Fidel, sai a Raul, entra este, entra aquele, o processo avança. E te diria mais, Elaine, Cuba é o país da América Latina que tem a história, al dedillo, como diria José Martí. Conhece a sua história nos mínimos detalhes. O curso de História da Universidade tem seis Américas, portanto, seis semestres estudando a América Latina. Na UFSC nós temos apenas dois. O que isso significa? Que é um povo que sabe da sua história, conhece a sua história e sabe muito bem o que era uma Cuba antes de 1951. E o que é uma Cuba depois de 1959. Então, eu não vejo nenhum problema na saída de Raul Castro, como não vi lá atrás nenhuma dificuldade na saída de Fidel Castro. A Revolução tem o seu próprio caminho, a sua própria história, a sua própria dinâmica. E quem a conduz é o povo. E eu te diria que o povo cubano é um povo em armas. Portanto, faz história. Mas, ao mesmo tempo, está bem ligado no imperialismo estadunidense. Que, ao longo de todas estas décadas, tudo fez para derrotar uma revolução. E sempre foi derrotado. A tão dita frase, vá para Cuba, que a direita brasileira soltava a todo instante, se tornou realidade. Você viu que um grupo de empresários do Mato Grosso do Sul alugou um voo e foi para Cuba tomar a vacina. Vá para Cuba, vá sim e tome a vacina. Elaine, não vejo crescimento de oposição à revolução em Cuba. No passado, no passado, houve mais. Tanto é que, nos anos 70, tivemos o período gris, que é chamado de 70 a 76, em que houve determinadas censuras a determinados intelectuais. Depois, tivemos os anos 80, em que houve imigração. Depois, tivemos os anos 90, do período especial. Não se pode comparar os problemas de hoje com os problemas do passado. Estes que citei, que foram muito maiores. E Cuba soube resolvê-los. Lembro que, nos anos 1990, se armou um tremendo carnaval em Miami, quando a União Soviética desapareceu e Cuba era acusada como um satélite da ex-URSS. Portanto, o carnaval anunciava, agora Cuba se vai. Inclusive com passagem já comprada para voltar. Cuba passou pelo período especial, foi duro, foi penoso. Tinha 92% de todo o seu comércio com o Camecon, que era o leste europeu comandado pela URSS. E Cuba resistiu. Não. As crises de hoje são crises normais. Não há problema nenhum. É claro que o povo cubano pode um dia acabar com a sua revolução, não tenha dúvida. Está provado que de fora é impossível pôr fim a este processo. E você tem razão, Helene. Enquanto o mundo pena pela pandemia, aí vai Cuba resolvendo os seus problemas. Aí vai Cuba vacinando o seu povo. Aí vai Cuba tendo índices baixíssimos de morte pela Covid, pela peste, pela pandemia. Estar em Cuba hoje é estar seguro sob o ponto de vista sanitário. Por que tudo isto é feito? Porque investe em saúde, em ciência, em conhecimento, em pesquisa, em tecnologia. Eu quero lembrar que o Brasil, com este tamanho que tem, comprava vacinas contra a meningite de Cuba. Eu quero lembrar que Cuba, em biotecnologia, é superior ao Brasil. Eu quero lembrar que o povo cubano tem índices não iguais aos estadunidenses, mas, superando a Suécia e a Noruega, são os melhores índices de saúde do mundo. Por que isso é possível? Porque o governo investe na sua população, e a sua população reconhece isso. Portanto, não vejo nenhum problema com a saída dos Castro. Pelo contrário, é uma revolução que tem o seu projeto, tem a sua história e tem a sua condução, por esses jovens que vêm vindo. E te digo mais, que conhecem a guerrilha de Sierra Maestra, que conhecem o imperialismo estadunidense, e que sabem o que é o capitalismo entrando na ilha e empobrecendo a população. Se esta população hoje atingiu níveis tão altos como eu falei, foi por conta do socialismo e não do capitalismo.